Hello everyone, how's it going? Como estão? O vídeo que vamos assistir hoje e analisar chama-se Planet Earth, Planeta Terra. Espero que vocês gostem. É um pouquinho de science, de ciências. Pay attention! Welcome to Planet Earth Museum. Bem-vindos! Welcome to Planet Earth Museum, o Museu do Planeta Terra, Planet Earth. A museum where you can learn some interesting facts. Um museu que a gente pode aprender, learn, fatos interessantes. About the world we live in. Sobre o world, sobre o mundo que nós live, we live, onde nós vivemos. There are many amazing places on Earth. Existem muitos amazing places, lugares maravilhosos, on Earth, na Terra, no nosso planeta Terra. Who knows? Maybe you'll see them all one day. Quem sabe um dia vocês irão vê-los um dia, one day. Where shall we go first, children? Onde nós vamos primeiro, children, crianças? Forests. Forests. Florestas. Forests are home to over half of the world's animals and plants. As florestas são as home, casa de mais da metade dos world's animals and plants, dos animais e das plantas do mundo. Animals and plants. Trees clean the air and produce oxygen for us to breathe. As trees, as árvores, clean the air, limpam o ar e produzem oxygen, oxigênio, para que nós possamos breathe, respirar. We destroy more than 36 football fields of forests every minute. É destruído mais de 36, 36 campos de futebol de árvores por minuto. E é transformado milhares de árvores em paper, em papel, em card, papelão, todo dia, every day. The oceans are home to millions of marine animals. The oceans, os oceanos, oceans, são a home, a casa, de milhares de marine animals, animais marinhos. They absorb the sun's heat. Eles absorvem o calor do sol, sun's heating. Transfer it to the atmosphere. E transfere para a atmosfera. And move it around the world. E o move around the world, ao redor do mundo. A lot of the rubbish we produce on land pollutes the oceans. Muito do rubbish, do lixo que nós produzimos na Terra, pollutes, poluem os oceans, os oceanos. Turtles mistake plastic bags for jellyfish. As turtles, as tartarugas, confundem as plastic bags, as sacolinhas plásticas, com jellyfish, com água viva. And die when they eat them. E elas morrem, porque as tartarugas acabam comendo as sacolinhas plásticas, pensando que são jellyfish, que são águas vivas. At opposite ends of the world, the Arctic and Antarctic are... Nos extremos do mundo, nós temos arctic, que é o ártico, e antarctic, que é a Antártida. Are freezing cold lands... Lands, terras que são cold, frias e freezing, congeladas. É tão cold, é tão frio, que o mar é coberto de ice, de gelo, ice. O combustível que usamos para a energia, faz o clima mais calmo. O combustível que usamos como energia, faz com que o clima esquente, fique mais quente. The climate warmer. As it gets warmer, the ice melts and the sea rises. E isso deixa mais quente, warmer. E o gelo, o ice, ele smelts, ele derrete e o sea, o mar, rises, ele sobe. The land disappears. E a terra, disappear, desaparece. No caso, as terras congeladas. Rivers collect rainwater and carry it to the oceans. Os rivers, os rios, coletam a rainwater, a água da chuva, e levam toda essa água para os oceans, para os oceanos. Along the way, plants absorb and clean the water. Pelo caminho, as plantas, as plants, absorvem e limpam a water, a água. So it is safe for us to drink. Então, ela fica safe, segura para que nós possamos bebê-la, drinking. Farms and factories pollute the rivers with... As farms, as fazendas e as factories, as fábricas, pollute, polluem os rios. Pesticides and chemicals. Com pesticidas, venenos e produtos químicos, chemicals. And every day, we each flush about 50 liters of water down the toilet. E todos os dias, às vezes algumas fábricas podem até jogar até 50 litros de água suja, águas até do banheiro. This is a green world. Este é o green world. É o mundo verde, o green world. Where people respect nature. Onde the people, as pessoas, respect, respeitam a nature, a natureza. And live a long and healthy life. E vivem uma vida longa e saudável. Healthy life, vida saudável. Você não gostaria de morar aqui? Wouldn't you like to live here? Eu gostaria de morar num green world. Num mundo verdinho. Awesome! Incrível! Agora eu sei um pouquinho mais sobre o planet Earth. O nosso planeta Terra. E você, gostou? Que parte você mais gostou? Me mande mensagem no WhatsApp. Gotta go? Preciso ir. Gotta go? Buffalo. Goodbye! Tchau!